E aí, pessoal, eu sou o Renan e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a Snapshot 18W10D, referente à atualização ao quadro, então vamos lá. E bem, as últimas Snapshots que o Minecraft liberou não estão trazendo tantos adicionais assim, na realidade são poucas coisas. Eu estou falando isso em relação a B, a C e a D, que foi essa aqui. As mudanças foram poucas, algumas coisas aconteceram na física da água, coisas que agora a gente pode fazer alguns truques bem interessantes. Olha só, eu vou colocar um sapão aqui na água, eu vou colocar um balde de água aqui dessa maneira e a água vai se manter aqui sem transbordar. Isso é muito legal. Outro truque bem legal é que a gente pode colocar aqui uma tampinha de sapão, a gente pode abrir, colocar água lá dentro e olha só, deixa eu fechar aqui e fechar o sapão dessa maneira e a água vai ficar armazenada ali. Só que tudo isso da física da água e tudo mais ainda vai ser alterado, pessoal. Eu estou falando aqui, mas sei lá, numa próxima Snapshot muita coisa pode mudar, por isso que eu não vou enfatizar tanto isso aqui. Agora uma coisa que muitas pessoas vão mostrar, se ainda não mostraram, é isso. Que quando você coloca aqui uma escada, olha que interessante, a água pode ficar nesse local aqui. Deixa eu tirar aqui, olha só, eu vou colocar uma escada aqui e vou colocar a água exatamente nesse degrau aqui de baixo. Olha que legal. Cara, a água fica só aqui e isso é muito legal. E uma coisa bem interessante aqui que eu gostei é que se você quebrar um quadradinho aqui, um bloco e colocar a escada lá dentro e depois colocar um balde de água, o balde de água, ou melhor, a água vai ocupar apenas esse espacinho aqui bem pequenininho. E como eu falei, isso é um aprimoramento bem interessante em relação à física da água do jogo. Outra novidade bem interessante é que agora você pode pegar o caldeirão, colocar ele aqui dessa maneira e depois, quando ele estiver cheio de água, você pode colocar aqui a caixa de choker. Uma vez que você colocar, essa água aqui do caldeirão vai tirar a cor da caixa de choker. Como vocês podem ver, esse aqui está na cor verde e eu vou colocar aqui dentro, olha só, ele vai ficar na sua cor original, que é esse rostinho aqui. Vou colocar o vermelho e olha só, ele vai ficar sem cor. Esses três aqui tinham cor e agora ficaram sem cor. Mais uma utilidade aí para o caldeirão do Minecraft. E agora para a próxima novidade, vamos aqui para o Phantom, Fantasma ou Aparição. Nomes que representam essa criatura aqui no jogo. É o seguinte, ele já tem mudado bastante aí com a passada de snapshots. Antes ele surgia de dia e ficava de dia realmente, depois ele parou de surgir de dia, depois ele ficou surgindo e sumindo. Agora quando ele surgir, porque normalmente ele é um monstro da noite, quando ele surgir de noite e ficar vivo durante o dia, ele vai começar a pegar fogo, como se fosse um zumbi. Lembrando que na snapshot anterior, ele passou a sua física, ou melhor, a sua classe de morto-vivo, ou seja, é como se ele fosse realmente um zumbi. Ele, zumbi esqueleto, ele pega fogo durante o dia. Uma coisa interessante é que o drop dele ainda continua aqui, que é o couro. Eu espero que isso mude logo. E aquele bug das asas, como vocês podem ver aqui, que está meio transparente, continua revelando algumas coisas assim, além delas. Mas eu acho que também vai ser resolvido, mas isso é um detalhe que pode ficar mais para depois. E o melhor, pessoal, eu deixei para o final, que é relacionado aos blocos de corais e as plantas de corais. Olha o que a gente pode encontrar agora na água do Minecraft. Cara, pensar que antes a gente só tinha esse monumento do oceano. Então, deixa eu tomar aqui minha porção de lua noturna, pensar que antes a gente só tinha isso aqui no oceano. Agora a gente tem vários peixes, tem planta pra caramba, temos muitas coisas. A vina marinha no Minecraft agora realmente existe. E não só se resume aquilo, mas há várias coisas que eu tenho mostrado ao longo das snapshots. Isso aqui, com certeza, é uma das melhores. Olha que cor bacana, porque eu gostei dessa textura aqui do bloco de coral. Eu sei que algumas pessoas não gostaram, mas eu curti demais, porque deu muito mais cor. Essa textura aqui ficou bem melhor em relação àquela primeira que saiu, que estava bem infantil, bem simples. Essa aqui não, ficou muito legal. Eu já estou imaginando várias coisas, cada daqui subaquáticas. Cara, é um leque de opções muito grande aqui, que isso aqui nos possibilita realizar. Mas, pessoal, isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não quero deixar esse vídeo longo, porque eu quero enviar logo ele para o YouTube. Por isso que eu fiz tudo rápido aqui. Temos outras novidades em relação a esse snapshot também, mas são novidades mais técnicas. Como otimização, entre outras coisas renderizadas. Mas eu não vou querer realmente deixar esse vídeo longo. Quando tudo estiver mais definidozinho, eu mostro aqui para vocês. Beleza, pessoal? E só lembrando, como eu já falei, é que não tem apenas os blocos de corais, tem também as plantas de corais. Eu não sei ainda como é que funciona o craft, porque não foi divulgado pelo Minecraft. Mas quando tiver a maneira de craftar os blocos de corais, eu vou mostrar para vocês. De antemão está tudo bem legal, muito colorido e eu realmente curti o resultado. Então, comentário o que você achou em relação a essas novidades. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se e também ativa o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!